Olá gente, meu nome é Rita, sou terapeuta holística, trabalho com a conexão com a prosperidade e com harmonizações. Este é um ritual de harmonização, precisamos então, o que nós utilizamos? Uma vela amarela, pão, um pão cortado com as suas próprias mãos, os papéis com nomes, escrito a lápis, sal grosso, que vai nos papéis, depois acenda a vela, uma vela amarela ou verde, que é para dinheiro e abertura de caminhos, se caso não tiver pode ser uma vela branca, pão, uma fatia de pão que a gente vai cortar com as mãos, moedas lavadas em água corrente e secas, essas minhas já são de utilização para rituais e harmonizações, glitter dourado para chamar o ouro, e um prato branco para apoio. Este pratinho, depois que tiver queimado a vela, vai para o jardim ou quintal da sua casa. Tem que despachar lá. E o incenso, é um incenso que você quiser, pode ser de canela, tem incenso aí de cravo, tem incenso de sândalo. Então, o incenso serve também para purificar a energia do ambiente, né, para limpar. E se quiser colocar o nome de outra pessoa embaixo, mas com papel branco, sem linha, escrito a lápis, com nome e data de nascimento. Que eu seja, aí vocês vão falar, que eu seja abençoado com pão, sal e ouro. Que eu seja abençoado com pão, sal e ouro. Que eu seja abençoado com pão, sal e ouro. Gratidão está feita.